Um homem de 39 anos veio a óbito depois que foi baleado após fugir de uma blitz. Isso aconteceu na noite do sábado 12 de outubro, em Feira de Santana, a cerca de 100 quilômetros de Salvador. Um vídeo mostra parte da fuga e a abordagem policial. A vítima foi identificada como Fernando Alves Coelho. Ele era comerciante e conhecido como Lengocel. Sobre Fernando Alves Lengocel e a sua fuga cinematográfica, eu conto mais detalhes em alguns segundos. Queria antes apenas fazer um convite, que é para você participar do canal mais informativo do YouTube. Este você assiste no momento o Nordeste News. Para isso é simples e o melhor de tudo 0800. É só clicar nesse botão aqui, que eu estou apontando, de inscrever-se. Aí você ativa o sininho para ficar recebendo as notificações dos vídeos que eu chego constantemente por aqui. E está tudo certo. O sininho fica ao lado do botão da inscrição. Agora, depois da vinheta, vamos falar mais sobre esse caso que chamou a atenção do Estado baiano. E também, por que não dizer, de todo o país. O empresário Fernando Alves Souza Coelho, de 39 anos, conhecido também por Lengocel, veio a óbito baleado após fugir de uma blitz na noite do sábado 12 de outubro de 2024, em Feira de Santana, na Bahia. O fato aconteceu na Avenida Noide Serqueira, via de grande circulação de veículos e que corta vários bairros da cidade. Um vídeo mostra parte da fuga do empresário e a abordagem policial. A polícia militar informou que a blitz fazia parte da operação Paz no Trânsito e acontecia na Avenida Artêmia Pires. No bairro, sim. Ao chegar próximo do local da abordagem, o veículo de cor branca desobedeceu a ordem de parada e fugiu. Os policiais iniciaram, então, o acompanhamento do veículo e solicitaram o apoio de outras guarnições. Durante a perseguição, o carro entrou na Avenida Noide Serqueira, em alta velocidade pela contramão, como você pode perceber nas imagens. Ainda conforme a PM, uma outra equipe da corporação conseguiu interceptar o veículo. Apesar das sinalizações sonoras e luminosas com sirene e giroflex, o condutor desobedeceu novamente a ordem de parada e avançou em direção aos policiais. Conforme relato dos policiais, foi verificada iminente ameaça. Então, foram efetuados disparos de arma de fogo para conter o suspeito. Depois de ser atingido pelos disparos, Fernando chegou a ser socorrido para o Hospital Geral Cléristo Andrade, mas não resistiu aos ferimentos. A companheira que ocupava o banco do carona não sofreu ferimentos e foi conduzida para a delegacia, onde a ocorrência foi registrada. Um revólver e munições foram apresentados pelos militares na unidade policial. Sobre Fernando Alves, eu vou falar um pouquinho agora. Ele já havia sido preso em 2018, suspeito de ameaçar, vazar fotos íntimas de uma cliente. Ele foi liberado na delegacia após audiência de custódia. Na época, a polícia civil disse que Lengocel, como era conhecido na região, como eu já falei, teve acesso às fotos depois que a vítima trocou de celular na loja dele. Antes de deixar o aparelho no estabelecimento, a cliente, que na época tinha 30 anos, esqueceu de apagar as imagens e algumas conversas que foram encontradas pelo suspeito. Lengocel entrou em contato com a vítima por meio de WhatsApp, falou sobre as fotos e passou a ameaçar divulgar as imagens nas redes sociais, caso ela não fizesse sexo com ele. De acordo com a polícia, a vítima chegou a registrar uma ocorrência na Delegacia Especial de Atendimento à Mulher, Adean, de Feira de Santana. E uma audiência com o suspeito foi marcada, mas ele não parou com a chantagem. Logo, a vítima resolveu ceder ao encontro para prender o suspeito. Ao chegar no motel, a vítima assinou a polícia militar. O homem foi capturado em flagrante e levado para Adean, onde foi autuado por violação sexual mediante ameaça. O empresário foi solto após passar por audiência de custódia. Na época, o advogado do suspeito disse que o cliente não precisou pagar nenhuma fiança para deixar a cadeia, mas teria que cumprir restrições impostas pela justiça, como manter distância de 200 metros no mínimo da vítima e não poder manter qualquer tipo de contato com ela. Ele também foi obrigado a comparecer em juízo quando convocado e não poderia se ausentar da cidade de Feira de Santana sem autorização por mais de oito dias. O empresário ainda teria que ficar em recolhimento domiciliar entre 20 horas e 6 horas da manhã. Fernando Alves Souza Coelho costumava exibir uma vida de luxo na internet. Em uma rede social que levava o nome do seu estabelecimento, é possível ver imagens de viagens que ele fazia. Além disso, o empresário adorava pousar em carros de luxo e também em lancha. Pois é, né? Tanto procurou que a vida dele foi interrompida antes do tempo. Fica aí para todos o caminho a não seguir. Obrigado a você por ter acompanhado o vídeo até o final e até a próxima informação.